Música Vamos lá em Modify List de Unwarp e UVW Abrimos nosso mapeamento E agora eu vou clicar aqui em Planar Mapping Planar Mapping ele já vai mostrar aqui, porém ainda não está perfeito Veja que alguns checkers estão bem distorcidos Eu vou vir aqui no painel Tools, Relax e clicamos aqui em Start Relax Agora ele relaxou a malha, fez o efeito aí perfeito E veja que agora os quadradinhos estão perfeitos Vamos ver aqui que os quadradinhos estão do mesmo tamanho Ok, posso sair aqui do mapeamento agora Então vamos converter esse objeto como Edit Poly mais uma vez E falta mapear somente esse objeto aqui do centro Então ele vai ser o mesmo exemplo Vou converter como Edit Poly Vou carregar o mapa checker nele para a gente poder ver o que está acontecendo Veja aí que o objeto agora está isolado Vamos lá no nosso mapeamento mais uma vez Unwarp e UVW Abrimos aqui o mapeamento Damos um Planar quando selecionamos o objeto Vamos aqui em Planar Mapping E ele já apareceu aqui perfeito Agora vamos em Tools e Relax Damos um Relax E veja que agora sim está certinho o mapeamento Podemos converter como Edit Poly mais uma vez Voltamos a visualizar todo o nosso objeto E agora para finalizar Vou aplicar o Shell novamente O modificador Shell a esse objeto Veja aí que o Shell foi aplicado E também o Turbo Smooth Então vou aplicar o Turbo Smooth a esse objeto de cima aqui Apliquei o Turbo Smooth e vejam que está perfeitamente aqui adicionado o nosso modelo O próximo passo agora é a texturização Mapeamento e texturização Então para a gente poder mapear esse objeto com essa mesma característica que nós temos aqui Dessa imagem Nós vamos fazer o seguinte Eu já criei uma imagem lá na nossa pasta de textura Essa imagem aqui E eu vou mostrar para vocês como que eu criei ela Uma imagem bem simples Somente um embaçado aqui misturando cores As cores marrom E uma cor cinza Um tom mais claro de marrom também Então para a gente poder pegar essa cor Nós vamos abrir aqui no Photoshop um novo arquivo Ctrl N Esse novo arquivo eu vou colocar aqui de 3000 por 3000 Ok Nesse novo arquivo Vou arrastar a minha imagem Pode ser essa imagem aqui mesmo Que é a imagem de referência que nós estamos utilizando E agora eu vou criar um novo layer Um novo layer aqui acima E vou copiar essas cores Então eu vou copiar essa primeira cor aqui Vamos pegar um brush E com esse brush aqui Eu vou passar o brush sobre essa cena Veja que eu vou passando o brush aqui Se vocês quiserem selecionar esse brush diferente É só vir aqui no painel Acessar aqui brushes DP brush Então DP brush vocês vão encontrar Vou pegar aqui o brush básico Para vocês verem E com o brush básico Vou aumentar aqui o radius dele E vou pintar tudo de marrom Então veja que pintei tudo de marrom Tenho aqui o meu formato por cima Ainda falta pintar esse cantinho Ok Próximo passo agora É criar uma nova tonalidade Então vou lá Vou selecionar novamente DP brushes Ok Aqui eu tenho alguns efeitos de brushes Vou pegar até um diferente aqui Vamos pegar aqui um M brushes M brushes Eu tenho aqui alguns efeitos de grunge Aquele efeito de ranhura Agora sim eu vou pegar a segunda cor Uma cor diferente da primeira E nesse novo layer aqui ao lado Agora o layer 2 Que é um layer vazio Eu vou fazer a pintura aqui Então veja aqui Vou pintar a segunda coloração Ok Vou capturar a terceira coloração E vou fazer um terceiro layer Faço aqui a próxima variação Não precisa ficar certinho Daqui a pouco vocês vão entender Como que funciona isso aqui E a quarta variação aqui Uma coloração escura agora Então veja aqui Com as variações Nós criamos esse efeito aqui Meio arranhado Meio ground Dá a impressão aqui Que é uma placa enferrujada Então criamos esse efeito Agora eu vou juntar Todos esses layers Através do CTRL E Vamos dar aqui um mesh E aqui eu vou aplicar um blur Vamos acionar a ferramenta Filter Blur Gaussian Blur E aqui eu vou acionar um blur Somente para poder dar um desfoque Nessa imagem E assim nós temos a textura Que vocês viram lá na nossa pasta Essa textura eu vou deixar disponível Para vocês Mas vocês podem fazer aí Se vocês tiverem o Photoshop Ou outro programa similar Agora voltando aqui no 3ds Max Vamos abrir essa textura Primeira coisa que eu vou fazer É arrastar ela para cima aqui Do meu modelo Vou arrastar para cima Do modelo completo No caso Dois objetos da cena Aí esses dois objetos Com essa textura Vou carregar aqui No meu material Então vamos copiar aqui Através da ferramenta Contagotas Copiei o meu material E vou criar agora Um terceiro material Que é o material do V-Ray Para isso eu tenho que acionar Primeiramente Vou vir aqui em Render Setup E acionamos aqui V-Ray V-Ray Advanced Render Ok V-Ray na aba V-Ray Aproveitando aqui Já vamos configurar Vamos colocar aqui Como Bucket No Type Na aba GI Vamos colocar aqui Como Primark Engine Como Irradiance Map Já podemos deixar aqui Irradiance Map Vamos colocar como Low Valor baixo aqui Para a gente poder fazer Os testes de render E agora podemos já Adicionar uma luz Na nossa cena Então essa luz Eu vou fazer da mesma forma Que está aqui na minha imagem Veja que a luz Ela vem da esquerda Para a direita E bate aqui nesse objeto Ela não vem necessariamente De cima Então vou criar aqui Uma luz também Do V-Ray Vou criar aqui Uma V-Ray Light E essa V-Ray Light Ela vai ter uma luz Aqui vindo Da esquerda para a direita Agora sim Vou deixar ela lá Vou reduzir aqui O valor dessa luz Veja que o valor Aqui está em 30 Vou colocar em 5 E vamos fazer aqui O primeiro render De teste Então veja que o primeiro render Ele já aparece aqui Para a gente Bem simples Não tem praticamente Nada a ver aqui Com o nosso modelo Somente a estrutura mesmo Mas o restante Não tem nada a ver Agora nós vamos trabalhar O nosso material Então para a gente Poder trabalhar o material Eu vou primeiramente Copiar o bitmap Que é a mesma textura Então vamos clicar aqui Em copy Nesse material aqui Eu vou criar um Próximo material do V-Ray Então vamos clicar aqui Em standard E selecionamos V-Ray MTL V-Ray MTL Vou adicionar aqui Esse material Ao nosso modelo A todo o modelo E no diffuse Eu vou carregar Aquele bitmap Então veja que eu carreguei O bitmap E já temos o material Configurado aqui do V-Ray Só que ele ainda É o mesmo material Se eu renderizar Vocês vão notar Que continua a mesma coisa Não mudou nada Agora nós vamos trabalhar Aqui o reflexo Desse objeto Então primeiro Eu vou vir aqui No canal Reflect Vamos acionar aqui Através dessa caixinha Do lado Vamos adicionar o Feloff O efeito Feloff Ele vai dar um brilho Mais forte Às bordas do objeto Aqui em Feloff Eu vou deixar do jeito que está Vamos abrir aqui O nosso slot Para a gente poder ir comparando E vamos fazer um render Por enquanto O meu objeto ainda está Muito lavado Está muito liso Como vocês podem ver aí Parece uma pintura Ou invernizado Então eu tenho que adicionar Aqui o Gloss Vamos voltar lá no material Clicamos aqui em Go to Parent E vamos aqui em Glossness Em Glossness Eu vou colocar 0,5 Veja que o material Agora já mudou Renderizamos mais uma vez Agora ele está começando A pegar o efeito lá Do nosso objeto Um outro detalhe importante É essa rugosidade Vocês vão notar aqui Através da imagem Vou abrir a imagem Para vocês verem de perto E esse objeto Ele tem uma certa rugosidade Então vejam que aqui Bem de perto Vocês vão notar Que a superfície dele É muito rugosa Aqui também Nesse modelo Vocês vão notar Isso bem claro Para esse efeito aqui Nós vamos utilizar O efeito Noise Mais uma vez Porém agora Na textura Então vamos lá em Maps Em Maps Vamos procurar aqui O canal Bumping Clicamos em None E vamos carregar aqui O Noise Então vamos em Noise Vejam que já mudou Aqui o material Vou habilitar aqui O Show and Result Para mostrar o resultado final E aqui em Noise Threshold Vamos reduzir o valor Alto E o valor baixo Vamos aumentar Então vejam que ele vai Criar aqui um efeito De contraste Habilitamos a opção Fractal Para deixar aqui Com mais efeitos Vamos deixar aqui O Fractal Ok Vou aumentar aqui Esse espaço vago Essas áreas escuras Então vamos aumentar Aqui um pouquinho Perfeito Isso aqui no nosso modelo Vai ficar dessa forma Então nós temos que Reduzir o tamanho dele Vou vir aqui em Size E vou colocar Por exemplo aqui 2 Então vejam que agora Reduziu bastante Vamos fazer mais um render Agora de comparação Fizemos esse próximo render E vejam que já mudou Bastante aqui A característica Do nosso objeto Vamos aguardar A renderização Agora vocês vão notar Que o grão de café Ele já está bem parecido Porém eu tenho que Voltar a configuração Dos materiais aqui E trabalhar neles Então Aqui eu vou aumentar Um pouquinho Essa coloração preta Para cinza E o branco Eu vou reduzir um pouquinho E assim eu vou reduzir O tamanho aqui Do efeito Vamos aguardar Aqui a renderização Notem também Que o material Ele está um pouquinho Mais escuro Do que o material Que nós temos aqui Na textura Vocês podem vir aqui No Photoshop Diretamente Carregando aqui A textura Que vocês estão utilizando Por exemplo Eu vou abrir aqui Diretamente no Photoshop E o que eu vou fazer Aqui é clarear Ela um pouco Então eu vou dar um Ctrl J Para duplicar o layer Agora vamos aqui Em Ctrl L São os levels E vamos aumentar Aqui o level um pouquinho Aqui em level Aumentar o valor central dele Ok Vou salvar Vou dar um Ctrl S E salvar Ctrl S Vamos lá no 3ds Max Mais uma vez E fazemos aqui Um novo render Agora vocês vão ver Que ele ficou um pouquinho Mais claro Aí obviamente Vocês tem que ir ajustando Vai ajustando os valores Até chegar a um ponto Interessante Um ponto que Fica bem parecido Agora eu vou trabalhar Vou voltar aqui Para trabalhar Nesse reflexo Vocês vão notar Que nesse objeto Aqui da nossa imagem Um reflexo Ele é bem tenso Nas bordas E aqui não está acontecendo isso Então volto lá No meu material de reflexo Vamos em Feloff Em Feloff Eu vou deixar Essa parte escura Aqui mais clara Vou até aumentar Aqui o slot Para vocês verem melhor Veja que o slot Já está adicionado aqui Agora aqui em Feloff Na curva Eu vou adicionar um ponto A esse ponto Eu vou converter Com o Smooth Ou Bezier E vou tentar aqui Trabalhar Esse efeito Vejam aí que Nós podemos aumentar Ou reduzir o efeito Aqui através da curva Vamos fazer um novo render Vejam que agora Já melhorou um pouquinho Só tenho que aumentar Mais esse brilho mesmo Então vamos voltar aqui No material mais uma vez Aqui eu tenho o gloss Vou reduzir esse gloss Vou colocar em 0,6 Vamos fazer um novo render Com 0,6 Agora o reflexo Já aumentou um pouquinho Agora sim Então já podemos cancelar Aqui para a gente poder Compor essa cena Vamos visualizar aqui O material final Para ficar mais fácil Ok E agora é só Fazer a sua cena aí Neste caso Eu vou fazer isso aqui Vamos fazer um render E vejam que agora Os grãos estão bem parecidos Estão bem próximos Agora um detalhe importante É fazer a colocação deles Na cena Já que nós queremos Juntá-los aqui Todos na mesma cena No mesmo local Então para a gente poder fazer isso Eu vou voltar aqui Do TurbSmooth Vou voltar no EditPoly Vou juntar esses dois objetos Com o Itet Juntamos os dois objetos Voltamos a executar O TurbSmooth Esse é o nosso efeito É o nosso resultado final Só que agora Eu quero fazer uma simulação Desses grãos Por exemplo Num potinho Ou qualquer outra coisa Então eu vou criar aqui Primeiramente um pote Vamos criar aqui um cilindro Inicialmente Vamos tirar aqui As divisões desse cilindro E eu vou editar esse cilindro De forma que ele se pareça Ali com aquela xícara Então eu vou aumentar Aqui a borda dele primeiro Vou reduzir aqui a base Através de um inset Vejam que a base aqui Já está reduzida Na borda aqui Eu vou aplicar um champer Vou aplicar dois champeres Aqui para poder reforçar Aqui acima Eu vou aplicar um connect Vou aplicar um connect Com valor 3 3 segmentos Ok E para finalizar Aplico o modificador shell Então vamos aqui em shell Modificador shell Como vocês se lembram Nós adicionamos aqui Uma segunda malha Eu vou jogar para fora Aqui vai ficar mais fácil E vamos reduzir esse objeto Então o que eu quero fazer aqui É um pequeno pote Que vai receber Vários desses objetos aqui Que são os grãos Então esse pequeno pote Eu vou alinhar aqui Com a minha E o pote Com o meu grid Vamos deixá-lo aqui Mais ou menos Perfeito Agora eu vou posicionar Esse objeto aqui E vou criar um próximo objeto Eu vou criar um objeto Agora chamado Objeto de suporte Primeiro eu vou criar Aqui um retângulo Vou alinhar os dois objetos Centro com centro E vejam que os dois objetos Têm um tamanho bem parecido Vamos aplicar o turbo smooth Vamos deixar aqui O tamanho mais próximo possível E agora eu vou converter Esse objeto Como edit poly A tática que eu vou fazer Aqui é o seguinte Esse objeto aqui Vocês estão vendo Vou centralizar o eixo pivô dele Para a gente poder ver melhor Esse objeto aqui Que vocês estão vendo Será o meu objeto De simulação Porém ele vai carregar O meu objeto High poly O meu objeto Que tem muitas divisões Para isso Eu vou pegar o Select and link E vou ligar o meu objeto High poly Ao objeto low poly Então agora eu vou nomear Aqui para ficar fácil Então no meu objeto High poly Vou colocar aqui como High poly No objeto low poly Vou colocar aqui como Low poly Perfeito Colocamos os nomes Aqui nos objetos Agora eu vou fazer A lincagem aqui Vou confirmar Então vamos linkar Os dois objetos E por fim Vamos criar as cópias Então para a gente poder Criar as cópias Desse objeto Vou selecionar aqui Ambos E vou fazer o seguinte Vou criar aqui Uma nova cópia Vou girar ela Aleatório Vou criar uma nova cópia Aqui também Ops Criei aqui uma nova cópia Giro aleatório Crio mais uma cópia Giro aqui aleatoriamente E assim eu vou criando Várias cópias Vejam aí que O meu modelo Ele vai se multiplicando Temos vários grãos agora Mais uma cópia Mais uma cópia Com essas cópias prontas Agora eu vou selecionar Todas elas Vejam aí que selecionei Todas as cópias Vou criar mais algumas cópias Aqui Muito cuidado Para que elas não fiquem Encostando-a na outra Como está acontecendo aqui Muito cuidado Vou aumentar Esse potinho aqui também Vou deixar ele um pouquinho maior Ok Volto a selecionar Os meus objetos E agora eu vou criar Mais cópias Então Continuo aqui Criando algumas cópias Vamos criar cópias Aqui no centro Selecionamos os grãos Vou criar mais algumas cópias Aqui E mais algumas cópias Aqui acima Vejam que nós podemos Multiplicar aqui A quantidade que for necessário Vocês podem criar Muitos objetos Aqui na cena Aqui no caso Eu vou parar por aqui Mas vocês podem brincar Um pouquinho mais aí Para vocês entenderem melhor Também Eu vou criar aqui Uma cópia na lateral Isso aqui vai aumentar Um pouco mais o espaço E vai cair alguns grãos Fora também Vai ficar mais distribuído Perfeito Agora nós temos que Separar os dois objetos Então primeiro Eu vou vir aqui Na minha opção TogEscene Explorer TogEscene Explorer Aliás Vamos aqui na outra opção TogE Layer Explorer Em Layer Explorer Eu vou selecionar aqui High Poly Então vamos colocar aqui O nome High Poly High Poly aqui acabou Que Não selecionou Vamos aumentar aqui Vamos selecionar manualmente Vou pegar esse primeiro modelo High Poly aqui E com o Shift E pressionado Vou clicar lá no último High Poly Veja que selecionou todos eles Vamos dar aqui Um High Selection E vou ficar somente Com os modelos Low Poly agora Com os modelos Low Poly Vou selecionar todos eles Selecionei todos eles E vou aplicar aqui O modificador Então vamos lá Em Modify List E vamos selecionar aqui O modificador Mass Effects Para quem não sabe Nós já temos um artigo Sobre isso Lá naquele artigo Da betoneira Que nós ensinamos como fazer Também vou deixar o link Aqui abaixo do vídeo Então criamos o Mass Effects Agora eu vou definir Esses objetos aqui Como côncavos E vou clicar aqui No botão Generate Ele vai gerar aqui O efeito pra gente O efeito de simulação Em seguida Eu tenho que criar Aqui nesse pote aqui O que será O nosso objeto de colisão Então mais uma vez Eu vou converter esse objeto Como Edit Poly Vou vir aqui Na minha ferramenta E vamos dar aqui Um Reset XForm Já que eu trabalhei O tamanho A escala dele Então eu vou dar aqui Um Reset XForm Vejam que o Reset Foi adicionado aqui E vou converter agora Como Edit Poly Agora sim Vamos lá em Modify List Mass Effects A na letra M Mass Effects Rigid Body Mass Effects Rigid Body Colocamos aqui O objeto como côncavo E Generate Pra poder gerar Aqui a concavidade Vejam que deu Um erro aqui pra gente Então vamos habilitar a opção Improv Fitting Clicamos em Generate Mais uma vez Agora sim E podemos fazer Finalmente a simulação Então vamos aqui No nosso painel Animation Em Animation vamos até Mass Effects Utilics E temos aqui a opção Show Mass Effects Tools Show Mass Effects Tools Vamos fazer aqui Nosso primeiro Start Simulation Pra ver a simulação Desses objetos agora E vejam que os objetos Foram perfeitamente Adicionados aqui no potinho Então adicionamos os objetos Vamos dar aqui Um Bake All Pra poder criar a animação Damos aqui um Bake All Agora A animação Foi criada perfeitamente Selecionamos esses objetos Aqui animados No caso esses Objetos que nós Não vamos utilizar Na nossa cena Vamos parar aqui No local correto Vou clicar aqui Com o botão direito Vou dar um Hide All E vamos dar um Hide Selection Já que esses objetos Estão selecionados E vejam que os grãos Foram perfeitamente Adicionados aqui Em seguida Vocês podem somente Realocar eles Porque No caso aqui Eu acabei Criando uma animação curta Eu deveria ter criado Uma animação de 200 frames Mas aqui é só Pra vocês perceberem Como que funciona a coisa Eu vou fazer aqui Essa renderização Vou converter Esse objeto Como Edit Poly Também E aqui eu posso Adicionar um Turbo Smooth A ele Pra poder ficar mais suave Finalizando aqui Adicionamos um material Vou carregar um material Do V-Ray MTL Com reflexo básico Vamos deixar aqui Um material branco Um leve reflexo Nem vou habilitar O gloss aqui não E vamos fazer agora O render Vamos fazer um render Aqui Eu vou colocar Essa plaquinha aqui do lado Pra gente poder comparar Então eu vou girar ela Vou deixar mais ou menos aqui E aqui a iluminação Vou trazer pra cá Perfeito Vamos fechar aqui A renderização Pra gente ver Como que vai ficar agora O resultado Dos nossos grãos Importante salientar Que vocês podem utilizar Aqui o Turbo Smooth E adicionar mais segmentos Aqui nos objetos Isso aqui não vai alterar Nesse caso Aqui também temos Um grão aqui Solto Aéreo Vou deixar ele mais próximo Aqui Dos outros grãos E agora sim Fazemos um render Uma dica importante Pra deixar os objetos Bem diferentes No caso aqui os grãos É adicionar o modificador Noise Antes de fazer aquela animação Que nós fizemos Então eu vou copiar Os objetos Vou deformar O objeto com noise Então eu vou deixar ele Bem diferente um do outro Ali vou deformar bastante Entortar Deixar menor Maior E depois vou aplicar Esse modificador noise Aqui pra vocês notarem Nós vamos aumentar Aqui esse efeito do reflexo Eu vou vir aqui no reflexo Vamos reduzir aqui O reflexo Deixar um pouco mais reto agora Ok Aqui também Eu vou fechar esse reflexo O valor do gloss Eu vou deixar aqui em 7 Vou aumentar esse valor aqui E lá em bump Vou aumentar o bump também Então eu estou sentindo Que o bump aqui Ele está fazendo pouca diferença Então eu vou vir aqui em 5 Vou colocar em 5 Vamos aumentar o valor aqui Deixar em preto e branco Ok Fazemos um novo render agora Vejam que só de alterar o bump e o reflexo Nós já tivemos um resultado melhor Isso aqui obviamente Requer um pouco mais de trabalho Vocês tem que pegar os modelos Modificar aqui através do noise Fazer as várias alterações E fazer as alterações necessárias Mas aqui pra vocês notarem Eu vou deixar nesse ponto E acredito que já está bacana Pra vocês entenderem melhor Como que funciona esse processo Vou adicionar aqui mais um modicador Tube Smooth Vou adicionar também o modicador noise Noise geral Aqui o cap hold não vai funcionar Não precisa Vamos adicionar aqui o noise Modicador noise Vou habilitar o fractal E vamos adicionar aqui todos os objetos aqui com noise A escala Vou colocar em 50 E aqui já deu uma deformada nos objetos Vou reduzir mais um pouquinho Perfeito E vamos fazer aqui o render final agora Como vocês podem ver Esse aqui é o nosso resultado final O objeto visto com a certa distância Ele tem a característica do grão Como vocês podem ver aqui O grão está bem parecido aqui no caso Só que quando nós renderizamos de perto Nós precisamos dar mais ênfase aqui Na parte da texturização Deixar essa parte aqui do centro do objeto mais escura Escurecer isso aqui através de textura Fazer outros efeitos diferentes Deixar os objetos aleatórios Alguns fechados, outros abertos Alguns mais amassados Enfim Fazer todas as alterações aí Para poder deixar o modelo mais convincente Espero que vocês tenham gostado de mais Dessa videoaula Eu deixo um grande abraço a todos E aguardo vocês na próxima videoaula Aqui do site GFX Total Tchau 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 Tchau